E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, então vamos jogar Cyberpunk 2077. Bom, eu consegui fugir daqui da polícia, né? E eu tô me levando ali da onde eu consegui fugir. Aí tem uma missão aqui, tem uma missão secundária pra fazer e tem um assalto aqui próximo, né? Eu percebi que aqui nesse mapa, né? Nessa área, tem muita missão secundária pra fazer, ó. Tem essa aqui que eu vou fazer a sabotagem, aí tem esse desconhecido, esse desconhecido, esse desconhecido, esse aqui, esse aqui. Já tem umas cinco missões aqui. Essa área aqui vai render bastante vídeo. Os caras de baixo. Parabéns. E aí. E aí, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Errei, 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 errei. Volta ali. Tá errando os tiros. Aí. Agora foi. Eu só não posso nem se esconder do meu tiro, né? Oi, todo mundo. Onde que foi? Tapa de baseball. Tá, tô pesado demais. Pronto. Vamos para o local indicado. Vai ter um cara aqui ainda. Vai. Sobe aí. Últimas notícias. Desculpa. Parabéns. Tá. É ali? Ah, é verdade, tem que acontecer com o Ted Pots Então tá, né? Especiais? Para a gangue da Rua 6 E aí, o que é para eu fazer? Tu entra na garagem e coloca o rastreador debaixo do caminhão Cuidado com as câmeras Fácil, fácil Tu tá fazendo a minha carreira, vé O soldado da verdade Tu sabe como evitar a segurança deles Ahá, gostei de você São duas câmeras, cinco guardas E mais três lá atrás Pô, não tá com uma cara muito legal Mas, pô, eu entendo Não vai ser fácil É só fazer o possível para ficar fora das câmeras Sacou? Beleza, eu me viro nos 30 É nóis, Ted Tá na hora de trabalhar Só dá teus pulos de ninja E não deixa a câmera te pegar A câmera me ama Não você A gente se fala Beleza, o stealth aqui seria opcional, né? Se eu não conseguir, tudo bem Posso vir por aqui Tem um mauzinho aqui Pegar o item Tá batendo no microfone se querer aqui Vou chegar Vou voltar ali Tem algum inimigo pra cá Até uma câmera pra cá, né? Ah, posso vir aqui em cima Só usar o poluduplo aqui já era Ó, tá direitinho aqui Viu por cima Abra aqui Tem alguém aqui? Fiquei pesado Tá Fiquei pesado Certo Ó, dá pra É, dá pra eu sair do meu lugar Que eu entrei, né? Isso Eita Do PC Caramba Isso que foi Isso foi ninja mesmo, hein? Fiz certinho Que eles vão tomar no meio da Carajala Carajala Enfim Respeito por ter feito tudo como profissa Fechando o contrato E mandando o edinho Vou pegar aquele que eu penso A dublagem é boa das vozes Mas Nossa É realmente Chega um certo momento Que é essa Referência toda A memes, né? A flora brasileira No geral Assim É piadas A gente acaba Enchendo o saco Sabe Da novagem Começa super divertido Mas Caramba Todo momento Tem Algum meme É tipo Meu Pra que tudo isso? Morrer não? Pô Dá pra tu morrer, cara Não mente pra mim, não Pronto Pronto Vai todo mundo? Eu acho que sim Tô pesado Tô pesado Pronto 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 Aqui 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 Os caras Tá do meu lado Tá de meu lado Tá de meu lado Eita O bagulho Tá dentro do carro Pronto Pronto Os assaltos são muito rápidos Chegam Acabou todo mundo Morreu todo mundo Aqui uma missão de porrada Acho que eu vou ficar por aqui nesse vídeo Um vídeo mais curtinho mesmo A missão que eu ia fazer O que eu fiz na verdade Foi muito rápida Eu fui lá e entrei Já era Acabou Fazer uma missão secundária Fazer alguns crimes E aí termina o vídeo Para não se estender muito Então esse vídeo vai ser curtinho mesmo Obrigado por quem assistiu até aqui Se você gostou Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu sou o Guilherme Garcia Até o próximo vídeo Tchau